Olá, eu sou o Agasso e a gente aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot e esse aqui é o nosso episódio 16 até zerar, pessoal. Estamos aqui com o Trunks na saga dos androides, indo direto pra casa do Goku pra impedir que os androides matem ele. Tomamos uma surra bem surrenta no episódio passado e eu recomendo fortemente que vocês já comecem esse vídeo deixando aquele like mitológico aí para poder ajudar a nossa Dinky Dama, porque cada like é uma energia e eu quero ver uma Dinky Dama gigantesca. E também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, beleza? Compartilha esse vídeo com os amigos e manda pra galera e vamo lá porque tem muita coisa pela frente. Temos uma missão com um androide diferenciado aqui pra gente, cara, mas deixa eu pegar esses itens aqui, estamos jogando de Trunks hoje, porque estamos de Trunks e curirim foi o que restou pra gente pra correr lá atrás dos androides pra casa do Goku. Mas tem um androide 18 aqui aparecendo e esse aqui é um androide bonzinho, um cara mais legal que já vive há muito tempo, parece o Frankenstein. Por que você não me ouve? Cala a boca! Qual o problema em vender presas de dinossauros, hein? Nem pensa em tentar nos impedir. Não é legal matar dinossauros por dinheiro. Não é legal? Que nada a ver. Não tem tantos dinossauros nessa área como antes. São pessoas como você que estão matando demais. Sério? E o que te interessa? Às vezes é necessário matar dinossauros para sobreviver e se nutrir, mas matar por dinheiro é errado, não é justo. Não tô nem pra isso. Além do mais, da Petit não vai ajudar em nada. Isso aí, já enviamos nossos robôs caçadores. Enquanto a gente conversa, eles estão matando alguns dinossauros. Não, isso não está nada bem. Caçadores ilegais, então. Que horrível. Ok, galera. O oitavo é o... Oitavo, né? Eu falei dezoito por alguma razão bizarra, eu acho, mas é o oitavo aqui. Eu pensei o oitavo, falei dezoito. Acontece. Vamos lá, vamos salvar ele aqui. Vamos ajudar os caras, né? Seu amigo é meu amigo. Episódio de hoje. Vamos lá, galera. Não se preocupe, eu vou cuidar dos robôs caçadores. Hã? E é? Mas quem é você? Você vai ter que me perdoar, mas vamos deixar as apresentações pra depois. Sim, espere aqui. Os dois caçadores ali meio com cara de panguá. Mas o quê? Que diabos é isso? Que diabos é isso? Me chamou de isso? Vai morrer seus robôs tudo, cara. Vamos lá, então. Parece que são vários deles, tem que destruir cada um. Como o Trunks derrote todos os robôs caçadores. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é porque eu já tive alguns combates, mas a gente apoiou um bocadinho aqui porque os caras vêm com 50 milhões de caras. Então eu vou dar uma descansada aqui na fogueira pra gente poder recuperar o nosso HP, galera. Porque, afinal de contas, é bom a gente entrar na luta com HP e o Ki completamente recuperáveis. Agora vamos lá, vamos salvar os dinossauros de serem mortos nessa região que é muito bonita, inclusive, né? Ela abriu na gameplay passada e é uma região de gelo, montanha. Bem diferente do que a gente estava acostumado. A gente já viu deserto, já viu floresta e agora essa região inteira aqui. Olha só, pessoal, tem um dinossauro por aqui. Bem bonitinho ele, né? E bem grandão, inclusive, né? Dá pra chegar perto e tal. A gente pode atacar eles, mas a gente tá protegendo eles, então não adianta, né? Vamos lá, vamos tentar derrotar os robôs que estão por aqui caçando dinossauros. Deve ter mais alguns nessa região pra gente poder deixar esse dinossauro em paz, coitado. Vamos nesse aqui, ó. Eu acho que é simplesmente chegar e enfrentar a batalha que tá aqui. O que eu gosto do Trunks é isso aqui, véi, ó. Vou te mostrar. Ele tem um ataque, que é aquele... Ó, já começa a luta e já solta o ataque. Que aí acerta todo mundo que tá junto. É um ataque em dano diária, véi. É mó da hora. Como pirata tipo 3, eu não vou nem virar super saiyajin, vou soltar esse poder aqui, viu? Olha lá. É uma bolotona cabulosa e acerta o que tiver pela frente. Vamos tentar ver se a gente tem ataque, um robô de defesa, de cura. Porque esses robôs são os piores robôs de todos. Os de ataque, eles ficam atacando, fazendo esses ataques aqui, mas pelo menos eles causam dano. Os de defesa, lá, temos de assistência que estão enchendo a paciência. E é bom a gente acabar com eles primeiro, porque esses danos vão ficar dando assistência o tempo todo e aí a sua luta pode demorar muito mais. Então vamos focar nesse tipo de robô. Eu gosto do corpo do Trunks, né? Ele começa batendo, aí ele dá um ataque de pia, lá. Às vezes ele dá um ataque de espada, é mó da hora. Vamos ver o que mais que a gente tem de ataque do Trunks aqui, ó. O chute cortante bombástico e o ataque ardente. Então vamos de chute cortante bombástico. Ó, tem continuação. Legal, né? Já socamos aqui esse robô pirata. Vamos lá batendo. Corerê, 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 quizão. Boa, meu querido. Pronto, mandou assistência aí pra gente. Foge, foge, foge. E vamos aparecer com esse outro robô de ataque. Acabou de acertar, gente. Vamos dar uma bolotinha nele lá. Bum! O bom é que nosso golpe, mesmo que não acerta em cheio, acerta a galera, né? Não vou pegar o especial do Trunks, tem nada de nada, não. Porque isso aqui é só o robôzinho básico, velho. E aí eu fico polado porque, de repente, a gente precisa de usar numa luta e aí não vem porque a gente se lascou. Ataca ardente, galera. Ah, o atac ardente é o que a gente usou. Peraí, tô defendendo isso aqui. Vamos de ataque de espada brilhante. O atac ardente é por causa da bola toda gigante. Tem mais um robô de assistência pro APK que eu esqueci de matar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Muito obrigado. Não preciso agradecer, não foi problema algum. Acredito que esse planeta é para todos, não só para os humanos. Entendo. Ah, eu acho que não me apresentei, eu sou o oitavo. Oitavo, é? Prazeria te conhecer, oitavo. Meu nome é Trunks. Meu nome é meio engraçado, né? Mas eu gosto dele. Meu amigo Goku me deu esse nome. O Goku é muito forte. Goku? Espera, você conhece o Goku? Ah, você também conhece o Goku? Isso, é um grande amigo meu. Uau, que massa. O Goku é meu melhor amigo. Ah, então você é amigo do Goku? Quer dizer que somos amigos também, então. Ha, ha. Com certeza. Tem algo, não sei o que é, mas algo meio estranho nesse sujeito. Ha, ha, ha. Gosto de arranjar mais amigos. Eu tenho que agradecer ao Goku por me ajudar nisso. Ha, ha, ha. Cara, Goku é o cara mais popular do mundo, velho. Todo mundo conhece o Goku, cara. Cara, se ele tivesse um canal no YouTube, todo mundo ia se inscrever com o canal do Goku. Você é amigo do Goku? Você conhece o Goku? Eu conheço o Goku. Eu sou amigo do Goku. Então, se você é amigo do Goku, coloca aí nos comentários, acaso, eu sou amigo do Goku. Só pra gente saber quantos amigos o Goku tem. Vai, vai que ele tem um monte, né? Eu sou amigo 70.848.42 de XP, galera. Foi razoável, foi ok, foi bonito. Nunca vou me esquecer de você, Trunks. Você é um bom amigo. Obrigado. Também não vou me esquecer de você, oitavo. Estou tão feliz. Espero que a gente ainda se veja de novo algum dia. É, digo mesmo. Preciso ficar mais forte. Se eu não ficar, eu não vou poder proteger pessoas como ele dos androids. Certo. Beleza, então. Uma proteçãozinha aí, marota do oitavo. Que delícia, cara. Eu vou ficar com felicidade, galera. Vamos ver aqui se a casa do Goku é a única coisa que a gente tem ou se tem mais alguma coisa pra gente fazer. Acredito que não. A gente vai direto, então, para a casa do Goku para lutar com mais androids. Agora que a gente salvou o oitavo. Acalmaria antes da tempestade. Vamos para a casa do Goku aqui, então. Tomara que ele esteja em casa. Tomara que ele esteja bem. Eu não tô nem aí pro Goku depois que eu vi esse item aqui, galera. Muito bem. Um camarão de rio, deu? Ah, dá pra fazer uma comida maravilhosa. Agora sim, eu estou ligando pro Goku de novo. Porque, afinal de contas, ele é a nossa única esperança. Os androids estão chegando aqui, né? Vamos entrar na casa dele e ver se ele tá aí. Vamos conversar com a Titi e ver o que tá rolando. Aê, moleque. E aí, tchau. E aí, tchau. O Goku, como é que você já se tratou? Tá bom. Você recorre com a bebida e está dormindo. E aí, rapaz? Você veio do futuro. É verdade. Você salvou o Goku de novo. Sim. Eita! Vamos lá, Yanti, resolve isso aí. Gerencia aí, porque micro-gerenciamento é com você mesmo. Ó! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai divando a Capsule Corporesta até a casa do Mestre Kami, muito bom, galera. Falando nisso, a gente tem que fazer a coisa do carro em algum momento, hein? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aê! Muito bem! Olha, você vê a pena, maior tranquilidade, né? Ah, vamos lá! Por quê? 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 E que tempestade! Porque a saga do Andorid só for reviravolta e o negócio vai ficar cabuloso! E vamos torcer para as lutas serem não tão cabulosas igual elas estão apresentando agora, porque tá difícil, galera! Olha lá! A fã da galera! A fã da galera! Môo sugu Mutenlou-s-sama no cima ni tuku! Na, Kurilin! Ai? Tch! 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 Deve ser a máquina do tempo dele, velho. Deve ser a máquina do tempo, mas eu vou enviar a foto com a fax, então você pode ver um pouco? O... O que é isso? Não, não é. Isso é uma máquina do tempo. Mas o tempo do tempo do tempo do tempo, eu tenho que ter a sua casa. Eu acho que isso é uma máquina de tempo. Mas, o que é que está acontecendo? Você sabe onde está essa máquina de tempo? Eu não sei exatamente, mas você acha que é onde está a 1050? Você vai? Sim, eu quero ver com isso. Então, eu também vou. Vamos lá. Eu também vou procurar. Você pode ir? Claro. Muito obrigado. Gohan... Você está bem, minha mãe? Você não vai ir para um lugar mais危険. Você não pode ir para um lugar assim. Ok. O Gohan vai ficar do nosso lado, cara. Maravilha. Mais 48 mil de XP aí nessa andada toda. Estamos de Trunks, estamos de Gohan. E vamos para a capital do oeste, no mapa mundo, para tentar verificar isso aí. Sim. O que você está falando, Gohan? Acho... Ah... Que o mundo do futuro é muito grande. Que é isso? O que não está acontecendo? Ainda bem que o Gohan tá aqui junto com a gente A Bulma tá esperando a gente Voltou com seu cabelinho estiloso Ó, tá na cápsula dele, velho Vamos olhar por dentro E o que será que é meu do futuro, hein? É, é? É, é? É, é? É, é? É, é? É, é? Virou bagunça, todo mundo quer vir tirar casquinha do passado, velho 3 anos? E, e, a época que eu vim aqui É, é? É, é? É, é? Ih, caramba, chegou antes do Trunks? É? 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 Eu acho que é o que é que eu pensei. Ah! N... Nani é isso? É um peixe, é isso. Não, é um peixe. É um tipo de grande espelho. Ah, claro. O que é que ficou? O que foi? O que foi? O que foi? Ele foi crescendo e... O que foi? Mas... Como foi que essa época foi? A gente foi? A gente foi? Ah... Né? Ei... S... Sj... 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 O que é que seria melhor? Vocês estavam lá na casa do Kame House, né? Se vocês acharem, nos contactos da committed, vamos com a redorada... Então, eu... ... O que é que... Eu não sei... Rapaz Ae, Piccolo Massandoide 20 Foi o Rank B, foi Toscão Vegeta Massandoide 18, foi o Rank A E a história fica mais cabulosa, né, velho Exoesqueleto, ali 589.078, maravilha Mas o One Team tem pra gente Trunks pegou o Level 40 O Exoesqueleto, um ovo O negócio veio 3 anos do futuro do Trunks Ainda e chegou um ano antes O que será? O que será? O que será? O que será? Eu vou ter terminado Viu Androide Demoníaco do Futuro Episódio de hoje Vamos lá, vamos lá Tava de Pico Masa que... Aquele lugar vai chegar. Tch, tch... Essa mexa seca, velho. Maravilha, então, Piccolo. É isso aí. Pega esses negócios aqui que a gente precisa. Eita, Piccolo. Tá de brincanagem com a gente. Pega esse negócio aqui que sempre ajuda, né? E vamos falar com o Kamisama, porque parece que os dois vão se fundir para liberar poder para o menino Piccolo. Kamio. Eu sei que você está aqui por que você veio aqui. Você sabe, né? Eu sei. Eu sei. Se você está no exame, Piccolo. Se você está no exame, Piccolo. Eu, portanto, não sei que você está no exame de novo. Então, você pode dormir com você. Sim. Claro. Mas... Eu também acho que você ainda está o maltenimento. Oh, se você está no exame de novo. O que é isso? Então, se você quiser fazer isso, você vai se tornar um sonho mais grande do mundo. Ah? Hum, desculpe. O que você tem que me enxergar? Diga, diga! Hum... O que você tem que me enxergar, é um poder de me enxergar. Então, eu vou perguntar. O que você quer dizer? Huh? Eu fico feliz que a gente tem realmente muitas opções, né? O que você quer dizer e bobagem, essa é a hora. Se você responde o que você quer dizer, ele repete a pergunta até você responder bobagem, essa é a hora. Então, vamos responder. As esferas do dragão não são o problema. É. Não, não é? Não, não é? Não. Não. Eu acho que é o mesmo que você diz. Eu também tenho certeza de que você está com a sua vontade, Piccolo. Eu sou um cara... Eu tenho certeza de que você está fazendo isso. É isso mesmo. Eu tenho que fazer isso agora. Eu tenho que fazer isso. Tá bem dramático isso, vai logo, cara Valeu, seu popo, você foi incrível Grande, seu popo Você vai herdar o nosso castelinho aqui, talvez Mais uma fusão aí, galera Mas tá dizendo Piccolo aí no jogo, hein Sem drama Eu não sou agazo, mas eu sou um terráqueo que esqueceu o seu próprio nome Bonito isso, né 419.173 de XP pro Piccolo Que coisa triste, uma pelúcia de Xilong A transformação fusão de Namaku Zedin verdadeira de Piccolo está disponível Tá, a gente tem essa fusão Piccolo tá com 968.941 de HP Level 41, ficou fortão até, né Que bacana E temos uma fusão nova aí, uma nova forma do Piccolo Deixa eu só verificar aqui Se já está pronta Se já está disponível Pra gente, a gente que sim O jogo já coloca as fusões Fusão de Namaku Zedin verdadeira Beleza, aumenta o dano causado em 20% Mas perde Ki lentamente ao longo da batalha É como se fosse o Kaioken Essa fusão de Namaku Zedin verdadeira aí pra gente Vamos lá, porque tem alguém causando caos aí na cidade A gente vai tentar resolver Mas é de sim, pessoal Tem uma outra lembrança aqui pra gente O Goku consegue derrotar Piccolo Daimao em combate Mas Shenlong ainda está morto Pra trazer de volta Kuririn e os outros massacrados Por Piccolo Daimao Goku primeiro precisa ressuscitar Shenlong Ele vai até o Kami-sama O criador das esperas do dragão Esperando que algo possa ser feito O Kami-sama mora bem no topo da Torre Karin E só atende os que receberem a permissão de Karin E trouxerem seu sino De sino na mão Goku usa o bastão mágico Pra chegar até a plataforma celeste Maravilhos sinos de Karin aí Uma outra lembrança de Dragon Ball Galera, eu dei uma alcoadinha aqui no Piccolo E existem duas missões nessa área A primeira delas é esse caboclinho aqui Ah, os viajantes, velho O que será que esses caras querem? Vamos descobrir aqui rapidinho Onde será que está? Estou morrendo de fome O que vocês estão fazendo aqui? Ó Olha, vou direto ao assunto Vocês sabem que é bom pra vocês Saiam desse lugar Por acaso você é um terráqueo? Minha nossa, os habitantes daqui também são verdes São sudos por acaso Eu mandei dar o fora daqui Acabamos de chegar a esse planeta Não sou muito bom em escutar Que diabos são vocês? Ah, somos só turistas Suícias podres de ricos Viemos provar algumas das linguarias desse planeta Temos sorte de te encontrar Poderia mostrar o lugar pra nós? Ah, sem chance Tem um monstro nessa área Estou aqui pra caçá-lo e exterminá-lo Oh, isso mesmo Foi por isso que viemos O que? Exatamente Gostaríamos muito de jantar esse monstro Vocês querem comer ele? Oh, vocês terráqueos não comem? Que desperdício É delicioso Acredite se quiser Sério? Ah, que vergonha Morar na terra e não conhecer o sabor de um durassauro Durassauro? Ah, você não está atrás de um durassauro? É um monstro só encontrado aqui na terra É um dos dinossauros mais raros existentes Devemos dizer que a carne da cauda dele é de morrer Ah, um durassauro, né? Um dinossauro Parece que estamos atrás de dois monstros completamente diferentes Enfim, vocês vão ter que deixar o turismo pra outra hora Que é muito perigoso Ah, que pena Então acho que vamos procurar por um durassauro por nossa conta Como é que é? Viajamos muito pra vir até a terra A gente precisa comer esse monstro Não se preocupe, terráqueo Pode ter medo do monstro Mas nós somos viajantes experientes A gente dá conta Idiotas Se eu não puder nada Esses palestras vão acabar morrendo Tá, vamos lá Vamos ajudar esses ETs aqui de novo Contatos imediatos e terceiro grau Episódio de hoje Droga, melhor eu ajudá-los Hã? Como é? Estou dizendo que eu vou encontrar carne de durassauro pra vocês Nossa, sério? Os terráqueos são muito simpáticos O Piccolo é simpaticíssimo Fica aqui e espere eu voltar, entendido? Não se preocupe, vamos esperar Conforme nosso radar, deve ter um durassauro um pouco a sudeste daqui Claro, é um animal selvagem Então ele não vai ficar no mesmo lugar Beleza, pode deixar Provavelmente na polícia central É o dinossauro perto de onde a gente enfrentou os androides 19 e 20 Beleza, então Vamos na polícia central pegar esse durassauro Resolver essa teta pra esses caras aqui E seguir com nossa vida Como Piccolo, cássio um durassauro Deve ser aquele dinossauro brilhantão ali, velho Que coisa maravilhosa Olha que dinossauro mais bonito de todos que a gente já viu, né? Parece rarão Chocou menta, eu quero consertar meu Q aqui Dar uns tapas de Q nele E eu tô voando, né, velho? Será que ele voa pra cima da gente? Ele não vem pra cima de mim voando Ó, mas ele sai quebrando a parada toda Que interessante Marcar seu dinossauro experiente aqui, ó Muito bom Muito bom A gente primeiro, no início da gameplay Derrota robôs Que estão matando o dinossauro Depois a gente vem cá e mata o dinossauro E esse aqui é bem resistente, inclusive, né, velho? Ou eu tô errando todos os meus ataques de Q aqui pra ele Vamos lá, vamos focar aqui Tá caindo o life dele Daqui a 40 minutos a gente termina de matar esse dinossauro E dá para a galera Poder dar uma comidinha Então ele bota É já matando meio que o subsistência, né, velho? Ou não, não sei Os excêntricos ricos estão querendo comer dinossauro aleatório Poder comer qualquer outra coisa, mas Aparentemente não é isso que eles querem Ok, já era esse dinossauro aqui Nossa, o nosso copo não tá pegando, cara Vou mirar mais embaixo Já era esse dinossauro aqui A gente vai pegar a carne dele aqui Maravilha Duraçauro, já era Ganhamos carne de duraçal Hum, isso deve fazer eles irem embora Vamos lá entregar essa carne para os caras Aí estão vocês São sacos, sabiam? Calma aí Não faz bem para a saúde se irritar tanto Carne à boca Um soldado do exército do Frieza É uma coisa atrás da outra, não é? Tem esse exército de Frieza? Como conhece o exército? Ora, eu já tenho problema suficiente Então eu vou simplesmente explodir vocês Olha, eu tenho problema suficiente Então eu vou explodir os próximos problemas Inclusive esse cara tem 3 de life Ele parece ser o cozinheiro lá, velho O que você tá fazendo aqui na Terra, jovem? Olá Você é fracote demais Até para um soldado do exército do Frieza Porque entrou Peraí, eu não sou mais o soldado do exército do Frieza Nani? O quê? Eu desisti dessa vida para fazer o que amo Ser um guia de viagem galáctica Ah, é outro cara igual o cozinheiro Me chamo Meloni Ó Muito prazer Guia de viagem galáctica E o uniforme do exército do Frieza Ah, bem Tem suas vantagens Para começar, geralmente me deixam em paz Quando me veem usando Acha mesmo que eu vou cair nessa? Ele tá dizendo a verdade, Terráquio O senhor Malone O senhor Meloni É nosso guia de viagem particular Viu? O que eu disse? Só tava criticando eles antes de fugirem Ai, como eu fui meter nessa bagunça Com palhaços como vocês Entrega a carne logo, picolor Mas se não fosse por esses dois Eu teria explodido em mil pedaços Quando o Namekusei explodiu Eu ia voltar pra base depois Mas como o Lord Frieza já era Eu não tinha mais emprego Sempre fui mais gourmet do que guerreiro Então decidi apresentar aos viajantes Os pratos maravilhosos do universo É ele mesmo, cara Entendo E você é Namekusei, Din, né? A gente tá na terra, certo? Relaxa, você tá na terra Por acaso eu sou Namekusei, Din Que mora aqui Hum, é meio confuso Mas fazer o quê? Espera, você trouxe um pouco de carne De Durassauro antes, certo? Sim, o casal me pediu Eles arrancaram das minhas mãos Foi o que eu pensei Eu quero muito abocanhar um pouco Pensei em provar um pouco Enquanto eu mostro o lugar Pros turistas Ouvi dizer que é a carne Mais suculenta e deliciosa Que existe Nossa, que falta de sorte Foi perfeito Foi de dar água na boca Como ouvimos falar Não pensei que a gente ia acabar Comendo tudo de uma vez O quê? Vocês comeram tudo? Hum Comemos, foi fantástico Vocês comeram cru? É Claro, cozinhar Tira um pouco do sabor natural da carne Ah Vocês não tem jeito Eu queria provar um pouco E agora, senhor Meloni Qual será a próxima parada A nossa jornada gastronômica? Adoraria provar algo doce agora Vocês não escutam nada Do que eu digo, né? Isso aqui parece um problemão Para o próximo planeta Estou tão empolgada Estou tão empolgada, meu bem Ai, acho que podemos passar No planeta Yardrath E provar as batatas doces deles Ó, batatas Que maravilha Ainda bem que encontramos Um especialista em gastronomia Como você Maravilha, caras Terminamos aqui com a história Desses ETs de novo E agora eles vão para a Yardrath Que foi o planeta Que o Goku passou 79.713 de XP Tomara que o Piccolo pegue level Vamos ver, vamos ver Vamos ver Mãozinha do level E... Claro irá Não apareceu ainda Acho que eles também Causaram muitos problemas a você Toma e fica com isso Por sua paciência Suco de fruta suprema lá Mais uma vez Temos que ir agora Calma aí, cara Não se ativa a partir sem mim Vai se arrepender Mal posso esperar Não sei muito bem o que está havendo Mas parece resolver as coisas Ao menos espero Beleza Expulsamos os ETs Aí do nosso contato Imediato de quarto grau Nada de level up ainda Que coisa triste Agora a gente pode comer ali Ficar ali de boa Naquela Vou dar uma descansada aqui Nessa parada Alguas, onde eu acho As fogueiras Se você olhar para o céu Se tiver fumaça Tem fogueira, galera Vamos dar uma descansada aqui E agora sim A gente vai para a próxima quest Porque a cidade está sendo atacada Brutalmente Vamos ver Vamos enfeitar esse tal Desse monstro aí Para ver o que está acontecendo Olha lá Aqui está aí O que está acontecendo? e aí como é que ele fala véi Intimidador, intimidador, esse monstro Mequetrefe, esse besouro de Chernobyl Oh Arranca a capa logo, Piccolo Vamos lá, velho, vamos enfrentar o céu Na sua forma Mequetrefe 700 mil de life, velho Rapaz, eu peguei os Os ataques do Piccolo e não equipei os ataques Eu peguei os ataques Olha o Kamehameha ali, bolado Peguei os ataques especiais do Piccolo E não equipei nele, a gente tá com o Makakô Sapô ainda Eu não tô com o Super Makakô Sapô Que horror Ok, acontece, né Quietos, build life, por enquanto Se ele não me absorver, já tá tranquilo Tá favorável Pera aí Opa, fica maravilhosa Ok Au Vamos de Gopla P de Demonia Pera aí, pera aí E ele é bem sinistro E ele é bem sinistro, né, velho Bem mentonho E uma grande referência aí de Dragon Ball ao Alien O famoso monstro O famoso monstro alien Meu Deus, cara Achei que eu ia dar muito cuidado com o ataque Toma um Kamehameha lendário aí na frente Toma, 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 toma Toma Alguém sabe por que ele tem as energias do Goku, do Frieza, do Vegeta e tudo mais? Comenta aí, comenta aí Vamos ver Vamos ver se estão manjando, olha lá Ele tá até um Makakusapô de Chernobyl ali, ó O Makakusapô Maravilha Vamos então, o Afusoto na minha cozinha, o Cheese Verdadeira A gente tem uma brilhadinha branca, que épica, bate mais, ó Só acertar, porque Ó, ainda tem um combo especial Vamos lá, ó Makakusapô Errou esse Kamehameha, meu querido Ah lá, ele suga life também, cara Agora todo mundo suga life, ele sai Jossa, sai, meu filho Show Meu Deus Pera aí Não, 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 não Ah, cara Tá, tá, tá Vou reverter a minha fusão aqui O Namakusadinho verdadeira Começar a jogar uns golpinhos nele aqui Bem mais ou menos Recuperar a minha energia Fugir do ataque E dar um Makakusapô nele aí Maravilhoso Você viu que na forma Namakusadinho verdadeira Ele arranca 10 mil com cada ataque, né Sai, 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 sai Errou Makakusapô Ah não, cara O que que é? Olha isso Vai ser essa jossa nessa saga aqui Se o Buu também me sugar Vou te comer, vou te comer Vou ficar muito bolado, cara Vou ficar muito bolado Eu tô muito revoltado com esses ataques que suga energia Pera aí Deixa eu ver o que eu vou fazer Eu vou fazer uma onda de Ki rápida aqui Pra poder mirar nele Eu também tô com a onda de Ki super especial Para ele nessa ataque Opa Cancelamos o Kamehameha Ah, moleque Uh Descubidão Pera aí Ah, cara Errou o Kamehameha Vai tomar o Makakusapô Maravilhoso 194 mil, cara Só que a gente agora não pode esperar o negócio acabar Porque Ah, beleza O Makakusapô já jogou ele pra longe Vamos usar esse tempo pra poder recuperar Eita Que que é isso? Tá Eu que também Não, cara Olha lá, cara Tem que ter um jeito de sair disso aqui Não é possível Pelo menos não suga a nossa 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 senhora É por isso que você não toma esse golpe Pelo menos não suga a nossa Nosso Ki, velho Não sei se isso é ruim ou ruim Tomara que o céu na forma final dele Num suga life, cara Me dá uma gastura esses caras que suga life Aí, finaliza com o Makakusapô 33 mil Ah Makakusapô Yes Finalização lendária? Não Rank S contra este monstro Mequetrefe Faltou colocar os poderes do Piccolo De nele Ele vai responder agora, ó Céu Forma de vida misteriosa E ele deve ter sugado os caras no futuro Computar Computar Ah, ele é feito do material genético dos caras tudo Que o material genético do Freeza Sabe-se lá como, cara Talvez ele foi na loja que vem de eletrodomésticos Ah Tá, desculpa Caraca, o computador continua a pesquisa Caramba, robô espião em miniatura criada pelo Dr. Gary Então tem um drone rodando todas as tretas que rolou para dar uma sugadir de DNA Aí É aí, você é um jovem de 24 anos Certo Máu Certo Certo O Dr. Gero O Dr. Gero O Dr. Gero Os computadores Certo O Dr. Gero Deux Ok E aí 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 Hã... Por que você escolheu essa época? Bem, o que? O time-machínio de Trunks foi setado em essa época. Eu só pressionei o botão. Ah, sim. Eu acho que Trunks conseguiu destruir os seres humanos do futuro. Ele conseguiu fazer isso para saber. O computador disse assim. Se você se tornou totalmente, você pode ser capazes de pensar. Por causa disso, o謎 foi todo解決ado. Ah, agora sim o Kuriri chegou Boa, garoto Ah, a famosa peidadinha na farofa Enquanto isso os nadores estão andando a pé até a casa do Goku Ah E aí, Kuriri Foi legal tomar esse golpe, cara Eles só conseguem ler o Ki dele também, né Oh, saudade, menino Vegeta E aí E aí E aí Aquele drama temporário, né Espera chegar todo mundo pra contar Pra não ter que contar tudo de uma vez Pra cada um de vocês, né Como ousam tentar superar o maior Super Saiyajin do universo Seus vermes malditos Ah, explica, Piccolo explica tudo A única coisa que a gente tem em comum é que tem que matar alguém pra resolver isso aqui E aí 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 Beleza Torox Vamos lá, Torox Experiência 159.426 Alguém tem que subir de level? Ninguém subiu de level Ir além Purusso Ultra Vamos além É quem pegou essa referência aí Muito bem, estamos fazendo referência de anime Dentro de anime e de jogo de anime Que beleza, que alegria, que felicidade Esse canal é pura referência e cultura Muito bem, galera, vamos para Polínia Darlinde Para tentar botar um fim No, sei lá No laboratório do Dr. Gero Baixo do chão Porque a FNC só matou a parte de cima do laboratório Temos uma explicação de linha temporal Então as coisas que você fizer não afeta essa linha temporal Mas afeta as outras O negócio tá muito louco, cara Ou podem descobrir uma coisa muito pior O Trunks tá sendo mais útil do que o pai dele, né, velho Kuriri e Trunks vasculharam a instalação interior subterrânea no laboratório Depois disso, eles destruíram todo o laboratório para impedir o Cell de se desenvolver Aham? Nós já tivemos uma receração de coisas que não foi Obrigada a ti O que te disseram que o cara se tornou CARA Então você me ferra uma obra de 17 de setembro Se você ver com isso, eu posso achar essa linha de tempo Ah... Então, aquela sua sua slice Você me ferra uma obra de 17 de setembro Como a mãe Você me deixa Ah... É Você vai ir juntos? Eu acho que vamos fazer um ensino com o pai Eu acho que vamos fazer um ensino com o pai Eu acho que vamos fazer um ensino com o pai Se você realmente ou não pode ir a super saiyajista Eu... eu também Mas... Eu acho que ele vai fazer um ensino com o pai Mas... Não pode ser... Mas... Eu acho que é um ensino com o pai O pai também tem que entender o que é mais rápido É o pai O negócio é que eles começam A falar agora, né? De superar o super saiyajin Superar, superar, mas nenhum deles vai superar Antes do mito da lenda, né? 75.277 de XP Pra gente, alguém subiu de level Mas o jogo não nos deixou ver Estamos felizes, estamos satisfeitos, vamos ver o Trunks treinar Junto com o Vegeta aí, velho Qual saga vocês estão gostando mais? Comenta aí, eu sei que a gente tá na dos Andrades Ok Ok Será que ela vai descobrir um jeito de derrotar os Androides? E aí 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 Obrigado, irmão. Também o senhor também. Hum, me desculpou. Porém, eu percebi que todos os que estavam lá fora, mas... Como é que o Cel? Hum, sim, mas por que o Cel? Eu me lembro que todos os que estão falando. Você sabe o que? O que é isso? Eu não vou fazer nada. Fihihihihihihihihi Eu vou fazer isso, mas... Ok? Não, não é brilhante? Mas... Mas... Não é difícil, mas... Não é difícil. Não é difícil, né? Talvez você faça muito forte, hein? Meu pai... Mas... Se você terminar esse jogo, você não pode fazer o que você não vai fazer o que você não vai fazer. Então, você pode trabalhar com o悟空. Ah... Obrigado! Então, vamos lá! Você vai arrumar um emprego, Goku. Estou cansado de ter um marido que não trabalha. Um céu acima do Distrito Sul. Se você estiver perto, eu não tenho preocupação de uma preocupação com o selo. Agora... É um cara maluco. Se você estiver perto, eu não posso se esconder. Gokun! Gokun! O que foi? O que foi? Ah, O que foi? O que foi? Ah... Você está com a cabeça do Distrito Sul. Mas... O que foi? 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 Ficou, Certo. Ó Ah, ele vai chamar o Vegeta e o Trunks Mais 57 mil de XP aí Para ver o cutscene Será? Enquanto isso os andares ainda estão a pé tentando chegar na minha casa Deserto da Moela no mapa do mundo Para a gente poder encontrar o Trunks Ah, leva 39 para menino Gohan Que alegria, que felicidade Deserto da Moela é onde a gente vai Mas a gente vai encontrar eles para treinar Na próxima gameplay, obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado desse vídeo maravilhoso Deixa aquele like se você não deixou ainda Para nossa Jinkidama Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda E compartilha este vídeo e este canal Com seus amigos tudo falando Ó, tem um canal mó da hora aí Segue no Twitter, no Instagram, no Twitter, no Facebook Procurando por Agasso, a gente é Agasso em todas as redes sociais Se o YouTube explodir, a gente tem outros lugares Para termos contatos, sem contar que a gente tem aí também Um outro tipo de conteúdo que a gente não tem aqui no YouTube E nas outras redes sociais Então a gente se vê, valeu e tchau 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 Tchau